Olha só, a pandemia mudou a rotina da população. Com bares e restaurantes fechados, cresceu o sistema de entregas, o que gerou oportunidade de emprego para muita gente. Vamos acompanhar. O Kaique é formado em Educação Física, ficou desempregado por conta da pandemia e para não ficar parado, encontrou no sistema de entregas uma oportunidade de emprego. Eu trabalho com eventos e aí, por conta de não ter como fazer eventos, a gente comecei a trabalhar com entrega, porque não é vai e vem. E aí, você imaginou que você fosse trabalhar um dia com isso ou foi uma alternativa para não ficar parado? Eu nunca tinha imaginado trabalhar com entrega, foi uma alternativa que vem dando certo. Ele foi um dos vários entregadores contratados pela empresa do Juliano. O empresário, que trabalha no ramo de entregas e mototaxi há mais de 20 anos, viu os negócios alavancarem com a pandemia do coronavírus. A gente contratou tanto telefonista como motoqueiros, que às vezes trabalhava até em outras áreas, mas devido à dificuldade de encontrar trabalho, ou muitos até parou, está empregado, está recebendo de outras formas, mas está parado, se agregaram aqui com a gente, está trabalhando nas entregas. Um levantamento da Associação Comercial e Industrial de Franca mostrou que os serviços e empresas de delivery cresceram quase 200% na cidade desde o início da pandemia. O boom do setor também foi uma oportunidade para muitos se formalizarem. A gente analisou dados da Receita Federal do ano passado e desse ano e constatou um crescimento do primeiro semestre desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado, de mais de 180% de crescimento de entregas delivery. São empresas constituídas, mas também são empreendedores, ou seja, motoboys ou entregadores, que se formalizaram para atuar nesse ramo na cidade de Franca. O Paulo aproveitou a pandemia para se formalizar. Abriu uma MEI e viu os negócios crescerem tanto que mal dá conta do serviço. Fiz muitas entregas na região, viagens para a região, mas a quantidade é muito grande de pedidos dentro da cidade de Franca e praticamente eu não dou conta mais de atender a região. Então, eu trabalho dentro de Franca. O que acontece é que com a pandemia houve um boom desse crescimento e há uma tendência a se continuar depois desse período. Enquanto a pandemia trouxe um desconforto para muita gente, acabou atrapalhando alguns setores da economia, outros setores estão superaquecidos. muito legal o quanto essas pessoas estão dando oportunidade de empregos também para outras que saíram de outras áreas por causa da pandemia, foram mandadas embora e conseguiram entrar nesse setor. Então, vamos ver aí.